Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Redmi 3C. E quando a gente fala de um celular barato, a gente tem que analisar tudo. Porque mesmo que a gente vai economizar uma grana comprando um celular mais barato, a gente não troca de celular todo ano. Então qualquer um que a gente vai escolher, tem que escolher bem. O Redmi 3C, ele tá se destacando entre os celulares baratos. Por quê? Primeiro, ele já vem com um conjunto de câmeras que tá entregando muito mais do que o preço que você tá pagando. Inclusive, é o mesmo conjunto de câmeras que a gente encontra em celulares hoje em dia de R$1.300. E ele custa R$750. Então já é um pontinho aqui pra ele. Esteticamente também, ele é super completo, além de ser bem bonito, com uma traseira fosca, lisa, um conjunto de duas câmeras traseiras. Em volta das nossas câmeras, a gente também tem uma parte espelhadora, né? Aqui, a gente tem o nosso botão Power, que já é a impressão de digital. Então, o mesmo botão que você clica pra acender a sua tela, é o mesmo que você desbloqueia ela através da impressão de digital. Isso é muito legal e bem prático. Aqui é o botão de volume. Em cima, a gente tem entrada pra fone de ouvido. Desse lado de cá, a gavetinha para os chips. Inclusive, você pode colocar até dois chips, ou um chip e um cartão de memória aqui. Aqui a gente tem entrada pra carregar já o USB-C, microfone pra ligações e a nossa saída de som. Então, esteticamente, ele é completo. Ele tem tudo que a gente precisa, né? Além de já ter o cabo USB-C, que é bem atual. E qualquer carregador aí vai carregar o nosso celular, né? Qualquer cabine. Aqui a gente tem uma tela de 6.74 polegadas. É quase de 6.8. Então, é uma gigantesca tela. E o destaque dessa tela também é a sua velocidade. Com taxa de atualização de 90 Hz. Ele pode até ser um celular de 700 reais hoje em dia. Mas você sabia que a tela dele é até mais fluida do que a tela do próprio iPhone 15? Sabe o iPhone 15? Ele tem uma tela com taxa de atualização de 60 Hz. Que a gente também tem aqui, né? 60 Hz. Mas a gente pode deixar até mais rápida, com 90 Hz. Então, tecnicamente, a tela do Redmi 13Z é ainda mais fluida do que a tela do próprio iPhone 15. Então, isso é um destaque pra ele também. E é normal, né? Se a gente vai comprar um celular barato, ele vai vir com tudo mais básico mesmo. A tela vai ser a mais básica. A velocidade vai ser a mais básica. O processador vai ser o mais básico. Mas não é o caso do Redmi 13C. E isso, com certeza, já é um ponto muito forte pra ele. E como eu falei pra vocês, hoje, aqui no Brasil, ele está sendo vendido por 750 reais. Uma fecha de preço mais do que sensacional. E pra galera que tem dúvida de onde é que eu achei com essa faixa de preço, eu vou deixar o link aí na descrição. Do mesmo lugar que eu comprei o meu. E pra você ter acesso ao link da descrição, vamos dizer que é esse vídeo aqui que vocês estão assistindo. Você vai clicar aqui em mais, embaixo do título, pra ter acesso aos links da descrição. E aí, você vai ser jogado direto lá na loja onde eu comprei o meu também. A tecnologia da nossa tela, ela é RTPS LCD. É uma tecnologia de tela mais simples, porém suficiente também pra qualquer tarefa, pra você assistir, pra você jogar, ou até mesmo pra você trabalhar. É uma telinha com uma qualidade suficiente. E é claro, quando a gente fala de celular barato, a gente já imagina que não vai rodar nenhum jogo. Ou se rodar, vai ficar bugando e travando. Com o Redmi 13C, a gente não tem esse tipo de problema. Eu abri aqui o Call of Duty, que é justamente um dos jogos mais pesados da Play Store. E olha só, eu vou mostrar pra vocês as qualidades que a gente vai conseguir jogar em um celular de 700 reais. Qualidade gráfica média, taxa de quadros alta. São qualidades que a gente jogaria em celulares de 1.300 reais. E o processador que a gente tem aqui é da MediaTek, o LG 85. E vai rodar sim, liso, qualquer tipo de jogo, graças a nossa telinha de 90 Hz. E graças a esse processador, que aguenta qualquer tipo de tarefa. Então, com o Redmi 13C, você vai conseguir jogar todos os jogos que você quiser. Claro, dependendo do jogo, você vai jogar com qualidades mais baixas, né? Porém, vai rodar liso. E se você quiser usar pré-trabalho, redes sociais, ele também vai se sair muito bem mesmo. Ah, e se você quiser jogar o dia inteiro, você também vai poder, tá? Porque a gente tem 5.000 mAh de bateria, que é a bateria pra dar e vender. Vai durar o dia inteiro. Basicamente, com 100%, você tem mais de 24 horas de uso. Então, muita bateria a gente tem aqui. E vocês viram o tanto que eu sou ruim jogando, né? Então, você deixa o like aí, pra mim não desanimar e aprender a jogar melhor. Eu deixei o melhor por último, que são as nossas câmeras. O conjunto de câmeras inteiro tá muito elaborado. Olha só, a nossa câmera padrão veio com 50 megapixels com sensor da Samsung. Realmente, uma câmera muito boa. Nós temos uma lente macro também de 2. E essas são as nossas duas únicas câmeras traseiras. Então, é um conjuntinho de câmera elaborado. Independente do ambiente, do ângulo que você tenha, sempre você vai tirar uma foto legal aqui. E a nossa câmera de selfie, ela veio com 8 megapixels. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Quero que vocês comentem. Comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião. Como vocês puderam ver, é um celular completo sim. E hoje em dia, em 2024, tá fazendo sentido, né? Obviamente. E além de bateria grande, a gente tem uma telinha rápida, processador que roda todos os jogos. Conseguimos tirar uma foto com qualidade boa. E por 750 reais, é o maior custo-benefício, né? Claro, não é um celular top de linha e o melhor celular de 2024. Mas como um celular barato, ele se destaca. Vou deixar os links aí na descrição. Comenta aí o que você achou, se você concorda, discorda de mim. Deixa o like, se inscreve e até a próxima.